Oi meus amores esse é mais vídeo para o nosso canal meus amores no vídeo de hoje gente eu tô trazendo um vídeo diferente para vocês meus amores no vídeo de hoje a gente está indo ali em Fortaleza pesquisar valores de televisão gente a gente vai fazer uma pesquisa e se tudo der certo dentro do nosso orçamento hoje a gente vai estar trazendo nossa TV porque a gente tá um tempo já que a gente tá sem televisão porque nossa televisão deu um problema lá a gente já tentou ajeitar não deu certo os técnicos não conseguiu ajeitar então a gente vai tá se tudo der certo hoje tiver nos planos de Deus no nosso hoje a gente sai com nossa televisão ali de alguma loja das quais a gente vai pesquisar a gente vai primeiro pesquisar os valores e depois aquele que deu nosso orçamento é a que a gente vai comprar em nome de Jesus eu tô crendo que a gente vai vir com nossa televisão de lá sim meus amores e também quando a gente fazer a compra da TV eu vou estar passando no supermercado para tá comprando a nossa compra do mês tá repondo o que tá faltando e para vocês vocês vão estar acompanhando aí comigo os valores eu vou estar mostrando lá alguns modelos de TV aquela que tiver no nosso orçamento e que nos agradar essa que nós vamos trazer e vocês vão estar acompanhando aí tudo com a gente gente mais uma lógica a gente tá pesquisando os preços da TV são variados como eu falo para vocês tá aqui pesquisando gente a gente tá encontrando uma promoção boa a gente tá querendo comprar de 50 polegadas e a gente tá pesquisando em várias lojas e a diferença tá boa a gente tá encontrando de uma loja para outra a gente vai levar mesmo acho que a de 50 polegadas que a nossa que deu problema é de 43 gente estamos aqui fazendo uma pesquisa para comprar TV os valores os valores os valores que a gente está encontrando é esse isso aqui é a TCL a nossa TV deu cobrinha mas gente a gente tá precisando de uma e vamos comprar sim gente já comprei uma TV você já já tiveram uma uma forma de voz tem nós tinha a nossa que deu problema é 4k também era Samsung 43 polegadas sabe ele faz ele faz ele faz uma configuração do controle inicial certo é bem rapidinho tem lá a auto-explicativa ela já bate em funções né os pezinhos dela tá aqui vamos falar com os pezinhos aqui vai ó pilha cabo de força tá eu vou testar agora com a TV essa tela dela aqui eu tirei esses quatrozinhos tá vendo aqui ó tá certo gente agora a gente vai testar aqui a TV depois de várias pesquisas nós estamos comprando ela aqui na Liliane verifica que ela tem um pixel queimado né quando ela liga então essa aparece naquela lustrezinha completa para ela montar aqui em casa pode ser visto aqui na testagem dela justamente para isso porque tem que não chegar em casa ter problema com ela brincada ou pixel queimado tem o trabalho de voltar para trocar a TV aí aqui ela vai iniciar fazer uma pedir uma configuração inicial que é questão de wi-fi você vai conectar o celular com a antena para mostrar o canal aí tirando isso a sua TV está tudo ok para começar a configuração posso desligar ela? pode então gente como vocês podem ver eu já comprei a TV foi essa de 50 polegadas quando chegar em casa eu mostro para vocês direitinho gente como eu falei para vocês já chegamos comprimos a TV comprimos essa daqui graças a Deus 50 polegadas 4K TCL a gente vai estar montando ela aqui para vocês verem colocando ela no lugar gente muito feliz gente como eu falei para vocês eu estou muito feliz gente por mais essa conquista de conseguir comprar nossa TV pesquisamos bastante fomos em várias lojas comprimos ela na loja Liliane 43 polegadas gente aí ela um dia chuvoso aqui deu um raio bagunçou a TV o som da TV ela funciona vou estar mostrando para vocês ela liga só não ó ela liga normal aí eu vou para o YouTube ela funciona só Netflix YouTube mas em compensação gente ela não tem som ficou sem som ela funciona direitinho mas não tem som a gente agora vai se organizar para estar ajeitando o som dela ver se consegue ajeitar dessa vez diz que comprando pelo mercado livre dá certo a peça a gente vai tentar fazer isso eu vou estar mostrando para vocês como eu boto no som todo e um volume ela não funciona ela fica só popocando ó ela não funciona pode botar no sem ó ela fica muda 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 fica só esse barulho aí aí então gente essa foi mais uma conquista da gente graças a Deus a gente tem conseguido comprar nossa TV vou estar aqui abaixando porque ela fica só dando uns popoco ó ela fica estourando o fone dela eu acho que bagunçou com a descarga então gente estou muito feliz muito realizada eu vou estar botando ela no lugar vocês vão estar acompanhando aí comigo e como eu falei para vocês também fizemos compra gente a compra do mês né fizemos aqui está tudo aqui ainda dentro da sacola está tudo aqui ainda dentro da sacola as compras eu não tirei nada nós vamos estar agora orando agradecendo ao senhor para poder estar organizando e tirando das coisas do lugar a televisão direi na caixa vamos primeiro orar e agradecer ao senhor né por mais essa conquista por Deus estar nos abençoando dando condições de estar comprando nosso alimento e também na condição de nós poder usufruir de comprar uma tv graças a Deus comprimos agora de 50 a nossa era 43 estou muito feliz por essa vitória sim gente já instalemos ela aqui por enquanto em cima da rack porque nós ainda vamos tirar outra da parede ali do painel para estar colocando ela aí nós estamos fazendo a configuração dela já coloquemos ali o fio da antena gente nós comprimos ela graças a Deus ela saiu agora com dois anos de garantia um ano pela loja e um ano a mais pelo fabricante então graças a Deus foi mais uma vitória a gente conseguiu dois anos aí de garantia sim gente já fizemos a instalação da tv como eu falei para vocês ela vai ficar aqui em cima da minha rack por enquanto já está funcionando já procuramos os canais já está tudo ok depois eu só vou colocar ela ali no painel no lugar da outra gente como eu falei para vocês eu estou muito feliz com essa conquista de nós poder Deus abençoar nós poder estar comprando nossa tv compremos e gente eu vou estar finalizando o vídeo por aqui esse foi o vídeo de hoje então gente esse foi o vídeo de hoje eu estou muito feliz por mais essa conquista que graças a Deus não deu as condições de estar realizando que é comprando nossa televisão faz tempo que a gente está sem tv em casa a gente estava assistindo só pelo celular e às vezes eu botava meu vídeo aqui outros vídeos mas eu assistia sem som entendeu só via imagem mesmo mas graças a Deus não deu essas condições então eu só tenho a agradecer como vocês viram também eu fiz compra a compra do mês só que esse vídeo para não ficar muito longo eu vou estar mostrando para vocês vou fazer a continuação ainda hoje do vídeo eu tiro ali as compras mostrando tudo para vocês o que eu comprei vou estar mostrando a compra desse mês para vocês de muito like se inscreva no canal compartilhe ative o sininho para receber notificações toda vez que sair vídeo aqui no canal você que está chegando agora seja bem-vindo você que está conosco permaneça que Deus vai abençoar cada um de vocês tchau até o próximo vídeo tchau tchau